Hoje, eu, Kiwi, e a Ninha não podemos pisar na cor errada Ai meu Deus, eu quero só ver E aí, Kiwi, está preparado, cara? Vamos jogar muitos minigames, todos de cores E a Ninha, se você der mole, já era Quero mesmo se eu ganhar de main lockers Ah, você quer ver? Então, o primeiro minigame vai ser esse daqui Pula aqui dentro, porque é o minigame que temos que... É, literalmente, não podemos pisar na cor errada Se você ficar na cor errada do que aparecer no seu inventário Você cai na hora, quer ver? Azul, azul, tem que ficar no azul Ih, a Ninha, você vai cair, a Ninha Aqui, eu achei que você já ia cair na primeira Kiwi, você acha que a Ninha vai sobreviver muito tempo aqui? Não, né? Ela vai pisar na cor errada E vai dar ruim Aqui Nossa, a Ninha, você tem sorte que a barra de XP ali, o tempo, está demorando Quanto mais vai desaparecendo, mais rápido ela vai ficando Cada rodada vai diminuindo o tempo Ih, eu estou achando que a Ninha está seguindo Kiwi, hein? Cadê o seu? Ô, magenta, chega o momento Ih, a Ninha vai cair Ela pulou na hora Aí, Kiwi, eu acho que a Ninha Ela não está correndo aqui Ó, ó, Ninha, ó, ó, ó Pra você aqui, ó Ó, ó, ó Laranja está aqui do lado Estou tranquilo Ó, Kiwi, cuidado aí É uma lesinha demais esse jogo Kiwi está acenando, hein? Kiwi está dando tchauzinho Ele está zoando com a sua cara, Ninha Sai daqui, Lopers Aí, Ninha, ó, você aqui, ó Daqui a pouco, ó Ah, o Kiwi morreu Não, Kiwi morreu Ah, Kiwi, você perdeu paninha, cara Não, a gente está eu e você O Kiwi ficou assim, ó Caindo no chão Verde é claro, verde é claro Ô, você para de me seguir, hein? Você que está me seguindo Eu vou longe dessa vez Cadê? Laranja Eu vou longe Sai de perto de mim Ih, agora Kiwi, o que você acha que vai ganhar? Eu, Ninha, hein? Vai perto de quem você acha que vai ganhar, hein? Perdi! Eu estou seguindo Ih, você acha que eu vou ganhar, cara? Cadê o amarelo? Ah, eu não posso olhar Ah, agora eu perdi Agora eu perdi, bonita Ah, Ninha, campeão Ah, eu fui olhar para a Ninha Eu fui olhar para o Kiwi E a Ninha se deu bem Não vale, isso é injusto Isso é injusto Só que essa foi apenas a primeira rodada De vários minigames Que não podemos pisar na cor errada Agora, ó Vou apertar esse botão aqui Vamos mudar o minigame Esse aqui eu não quero agora Vamos mudar Eita, esse aqui é doido, viu? Esse aqui é doido Pode pular Porque esse é parecido Só que é só uma cor Só que não Daqui a pouco vai começar a desaparecer as cores Eu não vou nem falar nada Eu acho que vocês vão entender, ó Tudo amarelo Vai começar a ficar laranja Depois do laranja vermelho E depois do vermelho O bloco desaparece Ai, meu Deus Então, assim Tem que ficar, Ninha No bloco amarelo, hein? Só que vai chegar um momento Que não vai ter mais bloco amarelo Eu vou ficar parada É a minha estratégia Olha, Ninha, daqui a pouco Ela vai cair Não vou nada Já tem bloco vermelho surgindo Será que algum já desapareceu? Ih, do meu lado Isso não é muito bom Isso não é muito bom Ai Vou ficar aqui no bloquinho amarelo Ô, Ninha Isso é injusto, hein, Ninha? Você também tá no bloco amarelo? Ah, tá ficando amarelo Ih, que o bloco que você tava sumiu Não tem Ih, Ninha Seu bloco sumiu também Tá acabando os blocos amarelos Eu não vou me mover agora Eu não vou me mover até o final desse jogo Eu confio que esse bloco amarelo que eu estou vai ser Ah, não Ele desapareceu Aquele ali vai ser um dos últimos a sumir Vai, bloquinho amarelo Eu tô na amarelo, hein? Ai, ficou Ai, o que eu ia? Só tem dois blocos amarelo O que tá eu Era o que só tava eu Agora não tem nenhum mais amarelo Só tem laranja Oi Então, pessoal Daqui a pouco Não vai dar mais pra Nossa, Ninha Não tem mais bloco aí É confiar Chega o momento que não tem o que fazer Tem que ficar parado no bloco E esperar E rezar pra esse bloco não desaparecer Não tem mais nenhum Quase laranja aqui do lado Ih Aqui, ó Ó, vou mandar um mortal aqui ainda, ó Eu quero ver Comenta aí quem você acha que vai vencer A Ninha Kiwi Ou Loppers Comenta, hein Ai, deu ruim aqui Desapareceu Ai, onde eu piso os blocos estão desaparecendo Você tá pular pra lá Você tá pular pra lá Ai, Camila A Ninha tentou escapar e morreu O Kiwi morreu também O Kiwi caiu Isso significa que eu venci Eu vou tentar ficar Eu vou ficar nesse bloco aqui, ó Até ele desaparecer, ó Esse aqui que tem dois, ó Ele desapareceu, eu perdi E o placar tá 1x1x0 Ih, Kiwi A coisa tá feia pra você, cara Ih, ele tá Sabe o que você tem que fazer, cara? Eu vou te dar a dica, ó Correr muito, entendeu? Correr muito, cara Vem aqui Vamos Para outro modo de jogo Hum Esse daqui é loucura, tá? Podem pular Porque esse terceiro round Vai ser complicado Ai, esse eu adoro Mas eu sou ruim É Esse daqui é o famoso Tenny Terran Onde você vai pisando No caso, a gente não pode pisar Em nenhuma cor aqui Porque a cor vai desaparecendo, ó Na verdade, a cor vira cinza E depois que a gente pisa Pela segunda vez A cor cai Só que essa tem dois andares E tem uma coisa também Aqui tem alguns lucky blocks Que pode teleportar Dá efeito negativo Te dar poderes Mas também pode te atrapalhar Então cuidado, hein? Ih, o Kiwi caiu Você voltou Ele conseguiu voltar É que às vezes O bloco de areia buga E você volta Aí, Aninha, vem cá Ai, eu caí E eu caí no buraco Que você fez, Aninha Isso foi injusto Aninha, eu tô com o super pulo Você pode tentar voltar Ai, meu Deus O que você fez, Aninha? Eu me teleportei Ih, seu super pulo vai acabar E você não vai conseguir voltar, hein? Não, não vai conseguir voltar Sai daqui, lovers Sai daqui você Só tá o Kiwi lá em cima Tranquilo A gente tem que pegar o lucky block Pra tentar voltar Cadê? Não aparece mais Abre os buracos aí, Kiwi Abre os buracos aí Kiwi caiu Ih, tá todo mundo aqui Pode ser que você ganhe Um lucky block Teleport lá pra cima Tem algumas que eu não faço ideia O que que faz? Só sei de uma coisa Eu, eu quero ganhar mais um ponto, hein? O Kiwi é bom nesse jogo, Aninha Ele tá com zero pontos Ele vai tentar de tudo pra ganhar Ah, mas não vai ganhar de mim Ele não para de correr, ó Eu vou correr igual o Kiwi Sem pular Vou só andar pra frente Correndo sem parar Já, já Não vai ter mais blocos cinza, hein? O que aconteceu? Ah, não Ah, eu vou morrer Eu ganhei náusea pra vocês Eu morri Por algum motivo eu ganhei náusea E eu simplesmente morri Isso é injusto Eu preguei O lucky block Te deu náusea Ah, não Eu acho que o Kiwi também tá aqui Eu não consigo ver Quem vai morrer agora? Aninha ou Kiwi? Kiwi vai morrer Oh, a Aninha caiu Isso significa que o Kiwi venceu Um ponto pro Kiwi Tá empatado pra todo mundo Ah, é? Vamos ter que mudar isso agora Esse modo aqui é o modo das cores Só que é um dropper Pula aí pra vocês verem Eu nunca ganhei essa partida de tão difícil que ela é O que tem que fazer? Então, tá vendo lá pra baixo? Olha pra baixo Temos que pular nas cores Como assim? Eu sou ruim de parkour? A gente não pode estar nas cores Que aparecem no nosso inventário Que eu ia sair daí Eu morri já Então, mas quando a gente morre aqui nesse modo A gente volta Só que é assim Tá vendo que apareceu um xizinho no inventário e as cores? Então a gente não pode estar nessas cores Ah, não pode estar nas cores Eu achei que tinha que estar nas cores Não, mas tem vezes que vai poder, entendeu? Ó, agora Agora pode, ó Agora você tem que estar naquelas ali Ou verde, ou marrom, ou laranja Só que é difícil Porque se a gente cai muito Podemos morrer de dano de queda Isso que é complicado Por isso que eu só estou morrendo A Aninha quer pular 100 blocos de uma vez Aí não dá, né? Eu vou pular no laranja Nossa, eu vou perder metade da minha vida E aí, quando a gente consegue A nossa vida recupera Então assim A paciência é a chave Não é gostei desse Ah, eu sou ruim Você acha que vai ser todos facinhos, Aninha? Eu não estou gostando desse jogo Eu não sou bom Ali é ruim, né? É, Aninha Isso aqui é bom pra treinar o parkour Ai, eu não posso estar no rosa Eu estava bem em cima do rosa Nossa, eu tenho que esperar a minha vida regenerar Eu vou pular Hum, ali é rosa O vermelho, o vermelho O quê? Ah, não Eu voltei Eu não fiz nada Ah, eu pulei na cor que não podia Eu fui teleportado instantaneamente Pulei no rosa de novo Parabéns É impossível alguém chegar lá embaixo É impossível Ah, e se eu pulo na cor que não está falando A gente teleporta também Então, por exemplo Agora só pode cinza, rosa e preto Pulei pra cá Agora não pode vermelho Tá bom Vermelho é tranquilo Vou ficar parada Ali, cinza Cinza pode Nossa, é muito alto Tem que... O esquema desse aqui é ir devagarzinho Olha o Kiwi lá embaixo Vamos, Aninha Ah, se eu pular aqui acho que eu vou morrer Eu estou com dois corações Vou ter que esperar a minha vida recuperar Isso não é bom Mas o Kiwi está na minha frente Ele está lá embaixo Então tem que ficar no verde, azul Aqui Tem um azul aqui do lado Ah, não tem pra onde eu ir É só eu ficar aqui tranquilo Que eu vou ganhar vida Onde você está? Ah, a minha está ali em cima Eu caí Agora temos que pular Cadê mais cores? Ali, verde Nossa, eu vou pular muito Vai Agora é só ficar no verde ou vermelho Ai, que retinera mais vida É, a vida recupera Cadê? Cadê o verde? Cadê o verde? O problema é que não pode errar um Vai Kiwi, eu estou chegando Ah, o Kiwi desceu um milhão de bloco Ah, não Não pode branco, verde e laranja Tá, o azul pode O azul está liberado Então eu posso pular ali Esse marronzinho aqui também eu posso Amarelo ali Amarelo Nossa, isso vai dar dano Agora é melhor tomar cuidado Kiwi morreu Não, o Kiwi estava lá Nossa, o Kiwi já estava na metade Ele deve ter confundido alguma Com certeza o Kiwi confundiu alguma Ah, eu vou descer aqui Vim pra cá Está funcionando Está funcionando o meu plano Ui, eu vou ganhar O que que é? Agora eu preciso estar no vermelho Tá, eu já estou no vermelho Vermelho, cinza ou laranja? Será que tem um laranja ali embaixo Procular? Nossa, não dá nem pra ver Eu olho pra cima e não vejo nem o lobby mais É a plataforma que a gente começou Tão alto que está Caramba, você está muito bem embaixo É, eu já estou vendo a grama Agora eu não posso estar no vermelho Não, 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 não Estou bugando Aqui, aqui O preto O preto pode Boa Nossa, minha vida está muito baixa Eu preciso me concentrar Porque se eu perder agora Eu vou voltar lá aqui em cima E como a Aninha e o Kiwi Eu acho que a Aninha não conseguiu descer Três andares aí Quase Não, eu estava descendo certinho Você tem que esperar a vida recuperar, Aninha O que aconteceu? Por que que eu estou cego? Ai, alguém pegou algum efeito Ai, eu tenho que estar no rosa Ali, ali, ali Aqui tem rosa É só minha vida regenerar Não acredito que você vai ganhar É óbvio que eu vou ganhar Eu estou uns 200 blocos pra baixo Falta, eu acho, umas 5 camadas de cores Que daí eu consigo Ai, eu tenho que estar no branco No rosa Ou no roxo Ali tem um roxo Vou pular nele Nossa, aquele ali está meio difícil Nossa, eu fiquei com o coração Na terceira camada Pra chegar na grama Eu quase morri Nossa, essa foi por pouco Agora é só regenerar minha vida Que eu acho que eu já consigo Pular na grama direto Mas se eu errar aqui Essas meia hora Que eu estou tentando descer aqui Vai por água abaixo Vai, vai, vai Pula aqui Consegui Estou na cor vermelha Estou seguro E agora Eu estou na grama Olha quem ganhou Olha quem ganhou Não gostei desse Ai, Kiwi Você gostou dessa, cara? Gostou dessa? Essa é difícil Dois pontos para mim Não, calma Vou num desafio Um pouco mais tranquilo agora Esse daqui não jogamos ainda É o desafio do pincel Obrigado, Kiwi Obrigado pelos aplausos, cara Obrigado Vamos pular aqui Esse eu sou cor amarela Oh, sai daqui, Kiwi Sai daqui Ninguém pode encostar Na cor de ninguém Se a gente chegar na borda Teleportamos Porque tem um portal na borda Então a gente sai Para o outro lado E assim Eu não posso encostar Nem na cor amarela Que é a minha própria cor Oi, galera Kiwi, sai para lá, Kiwi Oi, galera Vem aqui, vem aqui Sai daqui, Lopers Não, não faça isso, Aninha Nossa Quase que eu encosto Eu vou ter que dar a volta Nesse lugar aqui Senão vai dar ruim Eu preciso pegar um espaço grande Para eu ter vantagem com vocês Oh, Kiwi Sai daqui, cara Sai daqui, Kiwi A Aninha está presa Naquele buraco já Ah, eu estou presa aqui Eu vou passar Nossa, e não podemos Relar nem na própria cor Ai, é meio ruim De controlar isso aqui Cuidado Ah, Aninha Não acredito Você veio para o meu lado Sai daqui Sai daqui, Aninha Sai daqui, Lopers Nossa, eu vou me dar muito mal agora Eu também Eu estou ficando encurralado Kiwi está no lugar gigante Olha, ele está fazendo devagarinho Passinho por espacinho Pior que até Se o nosso próprio pincel Encosta na nossa cor Já era Ah, eu estou encurralada, gente Eu estou encurralada Acho que não vai dar para mim Eu tenho até que um espaço ok aqui Mas nada se compara O Kiwi tem que dar mole O Kiwi tem que vacilar ali Para ele perder antes Porque meu espaço é muito menor Lopers, você vai perder O espaço dele é bem maior Não fala isso Não fala isso, Aninha Nossa Eu estou vendo vocês aqui de cima Eu mesmo estou me encurralando Aqui, vira, 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 vira Olha o Kiwi Isso é injusto, hein, cara Isso é injusto Lopers, ele está muito bom Eu estou preso Eu não consigo nem sair mais daqui Kiwi vai ganhar esse Kiwi vai ganhar esse Isso é injusto Isso é injusto, Kiwi Nossa, a curva está ficando estreita aqui Passei para cá Lopers, não vai adiantar Você vai morrer agora Não vou não Agora Agora Olha aí, nossa O buraco que o Kiwi tinha aqui Ainda era muito maior O círculo que ele fez, olha Era, olha isso Ele vai ficar ali até quando, hein Eu acho que, ó Ele vai Ele está se achando, Aninha Olha lá, ele mostrando que sabe Olha lá, ele mostrando que sabe Vamos ver até onde ele aguenta Ele vai cair agora Olha, ele vai cair agora Não gostei do jogo do pincel Ele está bom já Ele está bom nesse jogo Ele entendeu como funciona Ele passou do ladinho Não aconteceu nada com ele Kiwi, você está muito esperto, cara Ele caiu Então atualiza o placar Ih, Aninha Dois para mim Dois para o Kiwi E só um para você Eu vou ganhar esse E vou empatar com vocês Vamos nessa, Kiwi Vamos para a próxima Porque agora Vamos mais uma vez Segunda rodada Nesse minigame aqui De não pisar Nas cores erradas Vocês sabem que esse Eu sou ninja, né Ganhei um Isso aqui Eu não vou dar mole agora Esse aqui eu não vou dar mole Eu vou ficar atento E não vou perder dessa vez Aninha copiona, né Como sempre Copiando Vocês querem copiar Magenta Já estou aqui Com a cor magenta Quase fui na roxa Quase foi de comes e bebes, né Quase foi de rala, Aninha Uh, cadê o azulzinho Azul Esse azul é bonito Esse azul combina comigo Você só está dando tchauzinho Aqui, ó Aninha Daqui a pouco Ela vai cair Olha lá Não acha cor Quase Ó aqui, Ui Uma dica, cara Como é sua segunda vez Jogando isso aqui Às vezes Você tem que pular e correr Porque por mais que suma o chão E se você estiver no ar No meio do pulo Ainda você pode vencer, entendeu O que importa é não estar no chão Quando estiver acabando o tempo Roxo, roxo Sai daqui logo Você é uma copiana Você é uma copiana Fica me seguindo Você que é Você fica me seguindo Sai daqui, ó Fedorenta Cadê Olha lá Me copiando Assim não dá, meu Assim não dá Cor do meu cabelo, meu Sai fora Sai fora Ah, tá Achei que ia me seguir Eu vou lá perto do Q Que é mais legal, né Vai lá, então Uh, azul de novo De novo Aqui, Aninha Pra você, ó Tchauzinho aqui, ó Tchauzinho Rosa, Rosa Acorda, Aninha Eu sabia o que ia falar Verde escuro Verde escuro Nossa, chega um momento Que vai bugando a mente Já, de tanta cor Vai Você não sabe mais qual cor Vocês vão ver quanto afim Azul, claro E ciano Buga muito Quando estiver muito rápido Eu sempre perco nessas O tempo tá aumentando Ó, preto Uh, uh, uh Vem com a gente Cadê? Verde escuro aqui atrás Ih, Aninha vai perder Não sei se vocês perceberam Mas o tempo tá muito rápido Dessa vez A cada vez que tá sumindo o chão O tempo aumenta Tá copiando? Preto, verde Preto e verde Virou um loop O problema é que isso O tempo faz aumentar, né? É muito moleza É, mas agora pra gente correr O tempo vai tá super rápido É muito rápido Amarelo, amarelo Ah, quase, quase Cadê? Branco Ih, tem o do meu lado Que sorte Ai, Kiwi já era Não Kiwi Eu e você de novo É, essa fase já deu pra ver Que é o ponto fraco do Kiwi Mas Aninha Agora você não vai ter chance não, viu? Perdeu Você não vai ter chance não, viu? Cadê? Roxo, roxo, roxo Lá por ser pra lá Ai, tô longe Vamos ver até onde eu aguento Ih, vai ser até aqui Ai Vamos ver Quanto tempo que eu consigo sobrever Cinza Ai, bugou Aqui o cinza Já era, já era, já era Verde claro, verde claro Agora deu ruim Nossa, tá ficando muito rápido Azul escuro Eu vou pular pra outra plataforma Marrom Ih, deu ruim É, já era Mais um ponto pro Lopeira Bananeira Ai, ai, quem? Cadê? Cadê? Não tô gostando disso Kiwi, tá 3, 2, 1, cara A Aninha tá com um ponto Muito dobe Não tô gostando É, você tá aplaudindo Eu quero do queijo de novo Eu achei injusto Se bem que eu não sei, né? Foi eu que ganhei aquela vez, né? Então eu achei injusto, sim Esse é muito na sorte Não tem problema Teve uma vez que eu joguei esse daqui E eu fiquei no bloco amarelo até o final Não tinha mais bloco laranja Mas só sobrou um amarelo Aí, cara Você tá pedindo pra te seguir? Vem cá, então Vem cá Ih, o primeiro bloco vermelho estar aqui Aí que eu acho que o bloco que não vai desaparecer Vai ser esse amarelo aqui, ó Esse daqui Vou ficar nesse cantinho Você vai ficar laranja rapidinho Vou vir Ficou meio Falei Isso não é bom Isso não é bom Nossa, é muita sorte Tem bloco desaparecendo já Ai, ai, ai Tem um monte Mal tem bloco amarelo Ai, maravilhoso Sai daqui, né? Esses dois aqui é meu, hein? Já falo desde já Ih, só sobrou um Nossa, que me deu ruim aí Não, deu ruim aqui também Eu tô no amarelo aqui Eu sou laranja Ele não precisa, entendeu? Ai, ficou laranja agora Deu ruim Eu vou fazer parkour até eu cair Ah, o bloco subiu Durou um segundo Ai, ai Vocês estão vendo aqui em cima no placar? Vocês estão vendo, Aninha? Tá vendo, Kiwi? Mais um ponto Ó, eu achei uma fase injusta Qual fase? Essa daqui Vamos pular Porque eu quero revanche nessa fase Agora você vai ver, viu Kiwi? Agora você vai ver, cara Já sou cor vermelha O Kiwi é branco Aninha tá de amarelo Amarelo Sai daqui, hein, cara Você sai daqui Ó, ó Você sai daqui Vou fazer dessa vez um círculo gigante Pra eu vencer Vai, vai, vai Ah, é, vou fazer o maior círculo do planeta Sai daqui, Kiwi Ah, é, cara Você vai fazer isso? Ai, eu morri Como assim? Ih, Aninha, às vezes acontece Você passa no mesmo lugar Ah, é, Kiwi? Ah, é, Kiwi? Não Ah, não Ah, não Kiwi é muito bom Lopper, a gente é muito ruim nessa fase Ele é o melhor dessa Pode ir a era, Kiwi Você já ganhou, cara Não deu dois segundos e você ganhou Olha isso O Kiwi é o melhor nessa, Aninha É só ele sobrevive A gente é muito ruim Escreve aí o botão de se inscrever, Kiwi Porque se você ainda não tá inscrito no canal Eu sei que tem muita gente Você aí que tá assistindo Você ainda não tá inscrito Então, ó Se inscreve pra você Vários vídeos comigo Com a Aninha Com o Kiwi E com muitos outros youtubers também Ô, amigão Você quer cair aí hoje, cara? Você vai ficar aí até amanhã? Eu achei injusto essa fase Eu não gostaria dessas fases Eu quero em uma Que também deu ruim pra mim Acho que é essa aqui O dropper Vamos Quer dizer, o dropper não, né? O chão cai É como se fosse O chão vira vento Aquela hora lá O Kiwi caiu Que ninguém viu Eu fui o primeiro a cair Dessa vez eu vou vencer esse desafio, hein? O Kiwi ganhou Opa, lucky block Lucky block Vai pegar o que? Náusea pra vocês? Ah, eu fui teleportado, Naninha Se eu tivesse embaixo Seria bom agora Porque eu ia subir aqui Sem fazer nada Imagina jogar isso aqui Com umas 10 pessoas Que loucura que vira o chão Sai daqui lá Porque você chega Pra pegar Como assim? Eu pulei o negócio E ainda eu caí Eu vou pegar mais um aqui em cima Ai, eu tenho super pulo Isso é minha chance De escapar daqui Ali Ai, ai Aqui Consegui pular aqui pra cima Você subiu? Como assim? Eu ganhei super pulo Eu tive que achar o buraquinho pra pular Ai, ai Não vai ser hoje não, hein? Vem cá, Kiwi Vem cá Vem cá, cara Vem tentar me derrubar pra você ver Vem, vem Tô atrás de você Aí, ele vai me derrubar É melhor não provocar Ah, não A linha deu chão A visão toda escura Eu não tô vendo nada Nossa A visão escura prejudicou o Kiwi Ah, agora é náusea Ai, caí também Quem botou náusea? Eu caí com essa náusea Ah, foi o Kiwi que pegou a lucky block A náusea é tranquila Agora, não enxergar nada É o mais complicado Ai, ai A vida aqui em cima tá bem tranquila Viu? O ar fresco Tranquilinho Como que tá a vida aí embaixo, hein, pessoal? Por que que eu morri do nada, hein? Por que que eu morri do nada? Alguém me puxou pra um buraco Ah, não Eu tô Eu tô vivendo um loop Só Eu troquei com você E eu morri, Aninha Vai, Kiwi Eu vou pegar a caixa Pegou A Aninha caiu? Ih, Aninha Olha aqui, ó A vista aqui em cima é muito melhor Só não é tão legal É, eu não tô gostando Eu tô perdendo todos O Kiwi ganhou essa de novo Eu tô muito atrás Ó, agora que vocês treinaram Eu quero ver todo mundo se dando bem nessa de novo, hein? Essa é uma das fases Não, cara Vamos, essa é uma das fases mais de... Ó, essa daqui O segredo é ter paciência É só ter paciência Olhar o que tá no inventário Nossa, subiu tudo Vai, hein? Ó, onde que a gente não vai poder pular? Ah, agora só pode tá nessas três cores Todo mundo pulou, né? Ai, se o Itali Ele deu sorte Ele já desceu um monte, hein? Cadê? Cadê? Eu preciso de verde escuro O verde escuro tá ali Vou pular Só pode essas três agora Tem um amarelinho pra eu cair Cadê amarelo? Ai, cai Se eu pular daqui eu vou morrer Marrom? Marrom? Cadê o marrom? Uh, aqui Aqui Marrom e preto Tem um preto ali na frente Tem um bloco de cor preto ali na frente Marrom Ah, marrom tá ali Cadê o Kiwi? O Kiwi já deve tá lá embaixo dessa vez Nossa, eu nem tô vendo ele Estou pra baixo que ele tá Vida recuperada com sucesso Aproveita e desce o monte Devagarzinho Tô te vendo, hein, Kiwi Tô te vendo, hein, cara Aqui Agora pra cá Ai, preto Ciano E roxo Oi, eu tô só caindo Oi, Kiwi Como vai? Eu tô atrás de você, cara Eu disse que eu tô atrás de você, Kiwi E aí, cara Nossa, ainda bem que eu tava aqui Continuar no bloco preto pode Bloco rosa Ah, tá aqui também Cadê? Tem um bloco rosa Que eu não assuma Se eu cair lá Kiwi caiu Ah, não podia ficar no bloco preto Eu me lasquei Me dei muito mal Eu confundi Nossa, me dei muito mal Agora é preto, rosa e azul Que não pode pular Roxo Amarelo e rosa É só não pular nessas cores agora Roxo, amarelo e rosa ali O vermelhinho pode Ciano Verde Amarelo não pode Amarelo dá ruim Ah, o Kiwi tá ficando bom Olha onde ele tá Eu não posso cair de novo Eu tenho que ficar atento Agora só pode rosa, cinza e preto Ali Tem cor preta aqui Regenera a vidinha Regenera Eu vou pular no rosa Nossa, o coração aí Vencer Ai, eu tava descendo tão bem Só não pode pisar nessas cores agora Isso, Aninha Vai treinando Que quem sabe tem uma terceira rodada ainda Nossa, só tem cor ruim ali Ai, se eu pular nesse laranja Pode dar ruim Ai, regenerou Não, o Kiwi tá lá embaixo ali Kiwi, espera aí, cara Olha pra cima, cara Olha pra cima Eu acho que nem é necessário isso tudo, né Kiwi Nem precisa disso tudo, cara Ah, tá escuro Não dá pra ver nada Eu vou pular Pulei mesmo, não vendo nada Que loucura Vai Vai, regenera a vida Eu não tô vendo nada Agora aqui Agora aqui Não, Kiwi Kiwi parou, cara Parou, cara Vai Pulei Eu pulei direto Tô achando que eu tinha vida suficiente E morri Ah, o Kiwi ganhou em 3, 2, 1 Ele vai pular agora Na água Não Nossa, eu jurava que tinha altura suficiente Que a vida ia aguentar Ah, não É, você aprendeu, né, cara O primeiro, ó A Aninha tá aprendendo também, hein A Aninha já foi bem melhor nesse Nossa, Kiwi Eu tô bem ruim, hein Nossa, eu acreditei Que eu ia ter Que ia ter altura E que meus corações iam dar Porque recuperou Mas eu pulei e morri de uma vez Ah, não Tudo bem, Kiwi Tudo bem, cara É, você tá só aplaudindo, né, cara Ah, não Eu não sei se eu vou nesse, Aninha Esse aqui é o ponto fraco É o ponto forte do Kiwi Eu já nem sei mais quanto que tá o placar Só quem tá assistindo sabe Vamos nessa aqui Eu preciso me redimir nessa fase Eu não aceitei essa derrota ainda, Kiwi Tá sabendo? Eu não aceitei Que cor que eu peguei? Ai, cinza É que sabe por que eu não ganhei esse aqui ainda, Aninha? Porque não tem cor laranja Vem, eu vou focar Olha, olha Cuidado, hein Cuidado que a Rei tá perto, hein Kiwi, você sai daqui, cara Você sai daqui, cara Você sai daqui, seu espartido Não! Não, Aninha, Aninha, Aninha Ó, ó Aninha, você só vai reto, hein Você só vai reto e eu não falo mais nada, hein Nossa, a Aninha tá ficando Tá encurralando Ela tá entrando nos lugares mais malucos Eu tô aqui prejudicando o Kiwi Kiwi é muito espertinho Ai, eu vou precisar ganhar Fiz errado Agora deu ruim pra vocês Porque eu peguei um espaço gigante E é só eu andar O Kiwi já tá preso O Aninha também Eu tô com a metade do mapa pra mim O problema é que o Kiwi tem paciência A paciência do Kiwi é impossível ganhar Olha lá, ele tá indo devagarzinho Lado a lado De cada bloquinho Mas eu tenho mais espaço, né Agora é só eu ser paciente também Ih, Aninha, você mesmo tinha feito essa curvinha E aí você teleportou e se encurralou O Kiwi morreu Tá, 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 tá Tá, 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 tá Aí, Kiwi E agora, hein, cara E agora Eu falei que eu ia me redimir Vocês três estão aí em cima Deixa eu sair daqui Ih, ruim Tomara que eu esteja vencendo o placar Eu acho que sim A última fase pode ser... Do dropper, Kiwi? Você quer do dropper na última? E aí, Aninha Essa é uma das fases mais difíceis Ah, eu não gosto dessa fase, não E o Kiwi quer... Eu também quero ela, hein Então vamos, hein O Kiwi pulou Temos que correr Agora todo mundo já tá treinado nessa fase É a última, hein Quem ganhar, ganhou Eu não sei Essa é a última partida E vai valer três pontos Já tá aí Ai, 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 ai Aqui Isso funcionou muito bem, Loppers Sai daqui, Kiwi Que agora, cara Eu vou maluquinho Eu não vou dar chance Ah, o Kiwi já tá lá embaixo Ih, ele voltou É só eu ter paciência agora Pula pra lá Meio coração Não posso me mover agora Ainda bem que continuam as mesmas cores Senão ia me dar muito mal agora Nossa Aliossiana Boa Nossa, eu não posso me mover Se eu pular pra lá, já era Eu vou cair feio Que genera mais um pouquinho Vai, vai Só mais um coração Dois, tá bom Cadê o Kiwi? Ah, ele tá lá em cima Vindo que nem uma flecha A Aninha também A Aninha tá vindo Aqui, vai Pula pra cá Tô chegando, mano Isso não é legal, viu Isso não é legal Ai, cinza, rosa Não tem rosa aqui Cinza Não, eu morri Cadê mais cinza? Ah Ai, eu morri Não tem nenhum rosa perto de mim Deu ruim Eu não posso me mover agora Cinza Ciana Nossa, não tem nenhuma das três cores perto Ah, tinha um ciana ali Tá, agora é só não pisar em algumas cores É tranquilo Não pode rosa Preto E azul escuro E azul escuro O roxinho pode Marrom pode Laranja tá liberado Rosa não, rosa não Lopers, cuidado Roxo aqui pode Agora vermelho Vermelho, vermelho Não Eu morri O meu jogo bugoi Eu dei tipo um passinho errado Não Agora eu desisto Não sei mais o que fazer Essa deu ruim Não, ele deve tá muito lá embaixo E eu tava bem pra baixo também Que sacanagem Morri de novo Parabéns Lopers Eu achei que quando ganhava aquela vida A gente ficava com resistência É, mas não faz sentido, né Ter resistência infinita Cadê o Kiwi? Ele deve tá lá embaixo, Lopers Ele é muito bom, Aninha Não tem como O Kiwi é muito bom Não Eu caí no laranja Tá de brincadeira Essa aqui eu tô nervoso Eu tô indo na pressa, Aninha E só me dei mal Tá igual eu Só me dá mal normalmente A minha só se dá mal Essa é diferença Vai pra cá Nossa, deu ruim Olha a minha vida Cadê o Kiwi que eu não tô vendo Ele não ganhou ainda Mas eu também não tô vendo ele Ah, não Eu já tô desistindo Ah, não, Aninha Você não vai acreditar Não Você caiu Quem dera se fosse isso O Kiwi já tá lá na grama Ele tá esperando nós Zoando com a nossa cara, Aninha Ah, eu vou ficar aqui em cima Parando, esperando Já desisti Eu tô quase chegando na grama Mas eu não sabia Que ele já tava ali A meia hora Ai, onde é que eu tenho que ir? Uh, uh Pelo preto Aqui, aqui embaixo Aqui embaixo Tô salvo Aqui eu tô salvo Posso pular pra cá Ciano Cadê o Ciano? Ah, Kiwi Como é que você tá aí já, cara? Minha vida regenerou, hein Mas eu não vou pular aí direto ainda não Aquela hora eu fiz isso Eu perdi Aí, agora sim, ó Tcharam Oi, Kiwi Pera aí, cara Ai, ele pulou Ele nem quis esperar Pra não ter chance Que ele ia perder Só porque ele vai ganhar Três pontos agora E eu acho que o Kiwi É o vencedor Dessa partida De não pisar nas cores erradas Uhul O meu nome é Lopers E junto com você Vamos o mundo descobrir Estamos com a Aninha E também com o Davi Vamos nos divertir